Quando Frances McDormand encerrou seu discurso no Oscar 2018, deixou quem estava na plateia e também quem assistia em casa com uma pergunta, o que é Inclusion Rider? Também conhecido como Equity Clause, o Inclusion Rider é uma cláusula de inclusão que estrelas do cinema colocam em seus contratos para exigir que o elenco ou a equipe de um filme tenha mais diversidade. Em outras palavras, atrizes, atores e cineastas com grande poder de negociação condicionam a sua participação no projeto a inclusão de mais mulheres, negros, gays, lésbicas, pessoas trans, indígenas e de qualquer outro grupo pouco representado no cinema. O conceito foi criado pela pesquisadora Stacey Smith numa parceria com a advogada Kalpana Kotagal e com a atriz e produtora Funchen Cox de Giovanni. A pesquisadora já defendia a adoção do Inclusion Rider em 2014 e falou sobre o assunto em uma palestra da série Ted Talks em 2016. A-listers, as we all know, can make demands in their contracts, particularly the ones that work on the biggest Hollywood films. What if those A-listers simply added an Equity Clause or an Inclusion Rider into their contract? An Equity Rider by an A-lister in their contract can stipulate that those roles reflect the world in which we actually live. Iniciativas como o Inclusion Rider são urgentes em Hollywood, porque apesar de o debate sobre a diversidade ter aumentado nos últimos anos, os números não têm mostrado mudanças significativas. Para se ter uma ideia, entre todos os cineastas que dirigiram os 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos em 2018, apenas 3,6% eram mulheres, 14,3% eram pessoas negras e 3,4% eram de origem asiática. Em frente às câmeras, a situação também está longe de refletir a sociedade. Mulheres representaram apenas 34% de todos os personagens com fala nos 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos em 2017. E entre essas personagens, 68% eram brancas, 16% eram negras, 7% eram latinas e outros 7% eram asiáticas. Diante desse cenário, e com a ajuda do discurso de Frances McDormand, o Inclusion Rider entrou no radar de Hollywood. A repercussão após o Oscar foi bastante positiva, mas houve quem especulasse que a medida promove o sistema de cotas, o que é ilegal nos Estados Unidos. Já as criadoras da iniciativa se dizem confiantes na linguagem legal que usaram e divulgaram na internet o template básico para a adoção do Inclusion Rider, que pode ser alterado de acordo com cada projeto. Entre os artistas que já se comprometeram a adotar a cláusula estão Brie Larson, Michael B. Jordan e Paul Figg, além da produtora Pearl Street, de Ben Affleck e Matt Damon, e da Warner Media, dona da Warner Bros e da DC Comics, entre outras empresas. Agora é acompanhar os resultados e torcer para o Inclusion Rider ajudar a mudar a cara de Hollywood. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e, principalmente, as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.